Olá amigos aqui do canal, para quem está chegando agora que ainda não me conhece, eu sou Ildete, aqui do canal Ildete Artesanatos e Vlogs. Bom amigos, hoje eu trago para vocês um vlog de produção, uma produção que eu fiz para mim, umas peças que eu estava precisando e eu aproveitei esse tempo que eu estava passando por um período de ansiedade e fui fazendo umas peças que eu estava precisando, intercalando com as encomendas, que eram os barradinhos, estou fazendo bastante barradinhos, graças a Deus, para me ajudar aqui na minha recuperação e aproveitei também para ir estar fazendo essas peças para mim mesma, as peças que eu estava precisando. E eu gostei muito desse trabalho, espero que vocês gostem, quero mandar um abraço, um beijo para todos que estão chegando, que estão aqui me apoiando, minhas amigas aí, as colaboradoras do canal, meu muito obrigada. Peço desculpa pela minha voz, né, que eu não sei por quanto tempo vai ficar essa rouquidão, mas eu espero que tudo passa logo, né, mas estou um pouco rouca ainda. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou estar passando as medidas e a medida certinha, né, de cada peça, o peso, né, para vocês aí que tiveram a intenção de fazer para a sua pronta entrega, né, ou até mesmo para encomendas, porque eu, né, já mostrei foto para algumas amigas e já estão interessadas. Provavelmente eu vou estar fazendo, né, algumas peças aí já para o Natal. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha, este é o suplar, eu fiz o jogo de suplar, olha que lindeza. Eu fiz oito peças para mim, mas a minha filha já levou dois, né, dei dois para minha filha, então vou ter que fazer mais dois para repor o jogo, né, ficou lindo, maravilhoso. Eu amei, gente. Eu fiz com o barbante cru e uma volta, né, a segunda volta do biquinho, eu passei no barbante amarelo forte. E esse amarelo forte, gente, não está vindo mais aquele amarelo bem forte, pelo menos o lote que veio para a nossa cidade, ele veio bem mais clarinho. Mas eu gostei mesmo assim. Mas essa voltinha, vocês podem estar passando aí da cor que vocês gostarem. Eu quis, né, essa combinação de cor porque eu gosto muito do amarelo forte com o cru. Pena que não está bem forte o meu amarelo, mas eu gostei assim mesmo. E esse bico, né, eu fiz ele já há algum tempo. Quem fez esse barradinho, esse bico, foi a Mames, né, do canal Crochê... Ai, meu Deus. Mames, me perdoe, esqueci. Ah, é Crochê para Iniciantes DMDG, a nossa Mames, né, então ela tem lá o passo a passo. Né, quem é interessar a fazer esse biquinho maravilhoso, é só procurar lá no canal da nossa amiga Mari, né, E é Crochê para Iniciantes DMDG. E eu fiz também os oito porta-copo. Esse porta-copo, gente, eu fiz maior do que o normal. Para você estar fazendo aí, né, para as suas encomendas, você vai fazer só, vou ver aqui, uma, duas, duas voltas. A terceira volta, você já começa fazendo este bico. Então, eu fiz um pouco maior, por quê? Porque eu quis também, né, para mim, para me usar no nosso chá da parde. É que de vez em quando a gente, eu faço, né, eu e minhas irmãs, a gente faz o chá da parde. Quando a gente tem um tempinho para reunir, gente, é maravilhoso. Não percam essa oportunidade. Vocês que têm família aí, irmãos, mãe, né, pai, curte esses momentos. Então, a gente faz, sempre a gente faz um chazinho da tarde para a gente estar conversando e matando a saudade. Então, eu já fiz ele um pouco maior, né, para mim estar usando tanto como porta-copos ou para o chá da pires, né, ou para o chá da pires, né, porta-pires, para o chá da parde. E eu amei. Ficou maravilhoso. Eu vou estar agora passando aqui, eu vou medir, passando aqui a medida para vocês. Para mim, o porta-copos, né, porta-pires, que são, para mim, dois em um, né, uma peça, dois em um, ela ficou com 19 centímetros de diâmetro. Mas só o porta-copos, gente, ele vai ficar com 10 centímetros de diâmetro, no máximo, 10 centímetros, né, você vai fazer só o porta-copos. E eu amei. E o suplar, deixa eu ver aqui qual a medida do suplar, que eu ainda não medi, gente. Terminei os arremates, né, e ainda não medi nada. O suplar ficou com 40 centímetros de diâmetro. Também fiz um pouco maior, porque meu prato não é pequeno, né, meu prato é um pouquinho maior. E eu gosto de usar dessa forma aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloco o prato, né, o garfo e a faquinha aqui no suplar. Gosto muito. Já fazer ele um pouco maior, exatamente para colocar o garfo e a faca. Gente, é um mimo, né? Eu amei. Vou mostrar para vocês também o pires, como que fica, para você ter uma base aí, para você estar fazendo aí, para você, né, para o seu uso diário, ou para você estar vendendo, que eu acho que é importante, que as pessoas vão gostar muito. Para o porta-copos. Fica também muito bom, né? Gostei. E para o chá, chá da tarde ou café da manhã, tanto faz. Olha que lindeza que fica. Maravilhoso, né? Amei. Então, fica aí, né, assim, de acordo com o que vocês acharem. Se vocês tiverem sugestão melhor, deixem aí nos comentários, né, o que vocês acharem. Também vocês podem estar deixando aí, que eu gosto de ler, né, eu leio todos os comentários, que eu ia guardando os comentários de vocês. Eu gostei muito desse joguinho. Vou estar passando aqui o peso, para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto vocês vão gastar, né, para cada peça ou até mesmo o jogo. Aí, eu acho que, peraí, deixa eu reiniciar ela aqui de novo. Isso. Olha, gente, 40 centímetros, 40 centímetros, desculpa, 40 grama o peso do do porta-copo ou porta-íris. Para mim, é os dois em um, gente. Aí, fica a critério de vocês. O porta-prato, meu suplar, grande, vamos ver aqui quanto ele ficou pesando. 168 gramas. Então, um joguinho, né, de uma, um suplar e um porta-copo, nessa medida, ficou 209 gramas. Aqui está pegando um reflexo. 209 gramas o peso. Então, se você vai fazer o suplar conforme o seu prato, né, então pode ficar, se for menos, você vai gastar menos barbante. barbante e o nosso queridinho aqui, porta-copo, é, fazer ele o tamanho normal, né, de 10 centímetros, de 10 a 12 centímetros, ele vai gastar bem menos barbante. Então, o meu, né, ficou nesse peso e essa medida. Bom, gente, esse é o meu, meu vídeo de hoje e quero muito agradecer a todos vocês que estão aí mesmo me visitando, sem eu poder estar presente nas lives, né, nos visitando, passando nos trabalhinhos de vocês, mas vocês não esqueçam de mim, que me mandam mensagens maravilhosas. Eu agradeço nossa só gratidão mesmo a todos vocês. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau!